Edital Moreno Edital Moreno Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Edital Moreno Pra você nos bares da cidade Vamos comer cachaça, moçada Alô, vaqueiro de todo o Brasil, chega pra cá Chega pra cá E quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo tão árduo, artificial Não destrói os rios, nunca é natural Você tem algo nesse teu espelho Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem, que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Corro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Desse jeito eu só vou chegar em casa de manhã Edital Moreno pra você Vem assim, nos bares da cidade É Edital Moreno pra você Nos bares da cidade Vamos embora Oh, Draymond Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Teu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer, comecei tomar cachaça No banco da praça, vou adormecer Pra esquecer, comecei tomar cachaça No banco da praça, vou adormecer Garçom, amigo, senti aqui nessa mesa Abre uma cerveja e bote pra nós dois Seu arriar, pensando nessa dona Deixe que a conta eu pago depois Em meus elinhos hoje falo de paixão Mas por ingratidão você tem que pagar Ainda vejo você se mar dizendo Sofrendo e bebendo Nas mesas de bar Oh, mulher pirracenta Não machuca esse coração, velho não, trem Oh, saudade Edinal tomando todas Edinal Moreno pra você Vamos embora, senhora Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Seu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer, comecei tomar cachaça No banco da praça, vou adormecer Pra esquecer Pra esquecer, comecei tomar cachaça No banco da praça, vou adormecer Garçom, amigo, senti aqui nessa mesa Abre uma cerveja e bote pra nós dois Seu arriar, pensando nessa dona Deixe que a conta eu pago depois Em meus elinhos hoje falo de paixão Mas por ingratidão você tem que pagar Ainda vejo você se mar dizendo Só prendi bebendo nas mesas de bar Ainda vejo você se mar dizendo Só prendi bebendo nas mesas de bar Oh, mulher, fui tomar um copo de cerveja Na hora que eu olhei eu vi o rosto dela Estampado dentro do copo Oh, paixão, paixão ruideira, viu? Tá doendo demais É de dar um moreno pra você Vai, se bora! Oh, paixão! Segura o coração, vaqueiro! Vaqueiro de luxo No luxo da vaquejada Veja só essa mulher Pagunçou a minha vida Meu consolo é a bebida Porque ela não me quer Porque ela não me quer E eu vivo nesse sufoco Me acabando pouco a pouco Minha vida é uma novela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Já tomei touro valente Na minha vida de gado Fui um vaqueiro afamado Hoje só tomo aguardente Hoje só tomo aguardente Por essa mulher somente É que eu vivo apaixonado Eu vivo desmantelado Eu vivo desmantelado Minha vida é uma novela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Mamãe vive perguntando Por que é que eu vivo assim Já tá com pena de mim Eu estou me acabando Meus amigos comentando Diz que eu ando abestalhado E o nome dela gravado De repente em minha cela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Ela só fala comigo Com quatro pedras na mão Bagunçou meu coração Pra mim isso é um castigo Pro meu pior inimigo Não desejei se sofrer Me amarrei sem querer Foi no cinto e na fivela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela É por luxo Mamãe vive perguntando Por que é que eu vivo assim Já tá com pena de mim Já tá com pena de mim Eu estou me acabando Meus amigos comentando Diz que eu ando abestalhado E o nome dela gravado De repente em minha cela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Ela só fala comigo Com quatro pedras na mão Bagunçou meu coração Pra mim isso é um castigo Pro meu pior inimigo Não desejei se sofrer Não desejei se sofrer Me amarrei sem querer Foi no cinto e na fivela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro E essa vai pra todos os aparegueiros De luxo do meu Brasil Vagueiro de luxo É puro luxo Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro Por meu amor Você se esconder E eu não sei aonde ir Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Oh lua Me diga por favor Se ela está sozinha Ou se tem um novo amor Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra iluminar a rua Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Aonde anda aquela ingrata Oh lua cor de prata Oh lua Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Oh lua Oh lua Me diga por favor Se ela está sozinha Ou se tem um novo amor Eu sou o rei Me diga por favor Eu vou te procurar Eu vou te procurar Eu vou te procurar Correr Eu vou te procurar Eu vou te procurar Correr Vou te procurar Eu me derreto tudo Olha que eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar janela Não quero uma misteira Só quero a mulherada Olha que eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar janela Não quero uma misteira Sou reina, não verá Você quer reina, não busca pra ela Vai que eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar janela Não quero uma misteira Só quero a mulherada Olha que eu vou pra vaquejada Que o rei foi tomada gelada Não quero mais de esteja, eu sou rei, não vou errada Mas hoje em dia, a gente se abre e a galera abre ao vento Derruba o boi no chão, derrota o poeira Cavalo de vaqueiro, vou correndo Fala-me dos pés pra minha amiga Eu me derreto todo mundo Eu vou pra maquejada, eu sou rei, não vou errada Não quero mais de esteja, sou rei, não vou errada Não quero mais de esteja, eu sou rei, não vou errada E depois da pegada em boia, a gente vai pegar a mulher A banda vai tocar minha gente, tomando o pé Eu tô mandando a lua, meu amor, e eu já ganhei o troféu E ela também me enganou, eu vou pra maquejada Correndo muito mais de esteja, eu sou rei, não vou errada Quando ela quer uma pra maquejada, eu sou rei, não vou errada Não quero mais de esteja, eu sou rei, não vou errada Olha que eu vou pra maquejada, eu sou rei, não vou errada Só quero uma misteira, só quero a mulherada Quando ela quer uma pra maquejada, eu sou rei, não vou errada Não quero mais de esteja, eu sou rei, não vou errada Ei, meu tchê-tchê-tchê Ei, Paulo Paulo Barqueiro pra ser bom Tem que laçar e derrubar Ei, aí o tambor é a dor Essa é nossa, Barqueiro Porrozão, Donilás Ô mulher, tu é tão linda É tão pura que é do carro Eu já sei que você é Rainha da vaqueja Só pensei em você, mulher Se você não me quiser Acabo levando o fim Tu melhoras meu viver Eu nasci para você Não sei se nasceu pra mim Desde que te avistei Que fiquei apaixonada Só que tu está casada Disso eu não sou o culpado Muitas vezes eu chorei Já bebi, me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora estou feliz Mas agora estou feliz Que os olhos dela me dizem Que também está apaixonada Nós somos dois namorados Que marcadores Que marcou o meu coração Você se casou com outro Pra me matar de paixão Você pra mim dá castigo Vai o dia Vai o dia e vem a noite Aumentar Mas meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Vai começar a chamar Sinto eu e me reclamo Porque nada do que eu chamo Me serve no seu lugar Não me deixa abandonado Eu também não te abandono Sem ter você do meu lado Vou dormir, não tenho som Preciso do seu carinho Não dá pra viver sozinho Venha pra nossa morada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você eu não sou nada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você eu não sou nada Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí feito louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa A aliança dela E chorei feito Criança na janela Corrô Corrô Cavalo de aço A história mudou Seu menino É pra gente dançar É pra gente dançar É pra gente dançar Acabado 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 Porque amor Eu fui eu Por um capricho Virei um lixo Jogado na maré Eu daria tudo Pra ter novamente A minha mulher Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí feito louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa A aliança dela Chorei feito Criança na janela Dizendo Descobri tudo Acabado O nosso casamento Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí feito louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa A aliança dela Chorei feito Criança na janela Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí feito louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa A aliança dela Chorei feito Criança na janela E chorei feito Criança na janela E chorei feito Criança na janela Cavalo de ar Cavalo de ar Agora é pra valer Seu menino Dança, vamos lá Acunha com força Que a brecha Continua grande É Criança na janela Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos E tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Rependo chorando, sofrendo Por ela assim Por isso que eu vivo Rependo chorando, sofrendo Por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vê Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se o dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo chorando, sofrendo Por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo chorando, sofrendo Por ela assim Por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vê Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora De alguém que foi embora E eu não sei Se o dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vê Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se o dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Ei, meu rock Pensa em nós Tá chegando agora É por isso que eu li É só rasgando e costurando Paixão Unidade e sofrimento Oh, 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 oh Você só não pensa, né Oh, 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 oh Só nós dois somos culpados E estamos separados Somos dois errados O bebê tava queijada Três dias fora de casa Fazendo o resto e bebendo Corrida de sofrimento Oh, 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 oh Não consigo imaginar Como foi assim acabar Se a gente mal começou Não tem vaiqueiro valente Pra não chorar quando sente Que seu amor me deixou Ouvidar de sofrimento Ouvidar de sofrimento Ouvidar de sofrimento Ouvidar de sofrimento O, oh, 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 oh Você só não pensa, né Se quiser me procurar Pode o cavalo selar E andar atrás de mim Que eu não digo aonde vou Tenho certeza onde estou Nem pra onde ir Ouvidado em sofrimento Antes tudo assim não fosse Passo dia, passo noite E não vejo uma saída Vem sem parar de viver Acho que é melhor morrer Que perder a vida Ouvidado em sofrimento Oh, 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 oh E aí, paixão, é nóis meu parqueiro, tá pegado ou tá vaquejado? E aí, paixão, tá calma não, mundo velho, que eu quero viver mais isso sem ar Essa é pra tocar os corações, rapaz, pra dar É o seu encanto que me encanta tanto, cê não sabe o quanto que eu te desejo Choro de amor e meus olhos vermelhos, me olho no espelho e é você que eu vejo A água do teu beijo me faz flutuar, até parece uma areça, magia louca Respiro com teu ar e me aquece em teu corpo, correndo eu vou aos poucos ao céu da tua boca Mesmo estando ausente me sinto tão perto, quero saber ao certo o que aconteceu Sinto que você sente que eu estou sentindo, troque meus sentimentos pelo beijo ser Em meus sentimentos já estou te amando Fico imaginando, fico imaginando só eu e você Se você diz que sim, eu te digo aceito Faço do meu jeito, tudo aconteceu Faço com você Faço com você uma noite apenas Já tá ensinendo essa nossa história Eu sou o ator e você a atriz Vamos ser felizes, o momento é agora Quero ir embora e também te lembrar Mas se quiser ficar, eu fique comigo Sou seu segurança e trago a esperança Tenho as alianças pra casar com ti Sou seu segurança e trago a esperança Tenho as alianças pra casar com ti Sou seu segurança e trago a esperança Eu sou o que faz uma mulher na vida de um aquel, meu irmão Eu sou te lembra Eu sou o que você pode estudar Aperte uma grata Saq하는 cara Eu vou Troy Bom dia Vocês estão vendo aquela mulher da blusa amarela E a saia de outra cor Vendo ela desprezada lembras que foi amada Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor No tempo que eu lhe amava sorridente Ela andava e eu lhe enchia de amor Por causa de conversinhas, de fofoca, de amiguinha Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Não acreditou em mim Tanto que eu lhe dei carinho Pra ela foi tudo em vão Nosso amor era tão louco Mas por conversa dos outros Ela me fez essa traição Ela me fez essa traição Ela me fez essa traição Por causa de uma falsa amiga Deixou uma boa vida Pra morar no cabaré Passando de mão em mão Ela deixou de ser fiel Ela deixou de ser fiel Pra viver de mão em mão Pra viver de mão em mão Pra viver de mão em mão Minha família tentava Pra ver se eu me conformava Com o desgosto que passei Foi três anos de terror Acreditando no amor De ter passado o que eu passei De ter passado o que eu passei De ter passado o que eu passei Não podia ver aquela mulher Da blusa amarela Que eu pensava em me matar Meu desgosto era demais Comprei logo minha passagem E saí daquele lugar E saí daquele lugar E saí daquele lugar Mas a lei de Deus não tá No que se faz Aqui se paga Esta mulher me pagou Hoje vive sem ninguém Nem casa pra morar tem E nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor Doente em cima da cama Chorando meu nome chama Mas a vida continua Deixou de ser mulher casada Para ser mulher amada Dos malandretos das ruas Dos malandretos das ruas Dos malandretos das ruas Eu tenho pena daquela mulher Da blusa amarela E a saia de outra cor A doença lhe rendeu Seu corpo enfraqueceu Morreu sem ter um amor Morreu sem ter um amor Morreu sem ter um amor Eu tenho pena daquela mulher Da blusa amarela E a saia de outra cor A doença lhe rendeu Seu corpo enfraqueceu Morreu sem ter um amor 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 Abra uma lição do som 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 Eu quero é ela, pense num vaqueiro apaixonado Lereraue, laiaraue, lararaue, lararaue Quando vou pras vaquejadas, que vejo ela me assistindo Sorridente me aplaudindo, sentada na arquibancada Mesmo não ganhando nada, me sinto realizado O troféu que eu quero é ela, pense num vaqueiro apaixonado O troféu que eu quero é ela, pense num vaqueiro apaixonado Lereraue, laiaraue, lararaue, lararaue Apoio, prefeitura municipal de Flores Giovanni Cidez Apoio, prefeitura municipal de Flores 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 E, nao, prefeitura municipal de Flores Se inscreva no canal 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 E vamos 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 E vamos